O corpo de bombeiros aqui de Poços de Caldas resgatou uma onça, é isso mesmo, falamos dos animais há pouco, só que esse aí é um animal exótico, digamos assim, ninguém vai criar uma onça no quintal, mas que coisa linda gente, que coisa linda, ela subiu em uma árvore próxima a uma residência na zona rural aqui de Santana de Caldas, foi na tarde de ontem, de acordo com o corpo de bombeiros, quando os militares chegaram na propriedade, a onça ainda estava em cima da árvore, para resgatar o felino foram utilizadas diversas táticas, olha que linda, ela estava trocando um olhar ali, certamente com o militar no momento, ainda segundo os bombeiros, a princípio houve uma tentativa de fazer com que a onça descesse da árvore, e assim voltasse ao habitat natural dela, sozinha, só que ela continuou em cima da árvore, a onça estava bem próxima a uma mata, para preservar tanto a saúde do animal, como a integridade física dos moradores também, e do felino, é claro, os bombeiros orientaram a família, para que permanecesse na residência, e aguardar que o animal retonasse à mata, os moradores também foram orientados a acionar novamente o corpo de bombeiros, caso a onça descesse da árvore, e ainda permanecesse ali nas proximidades, será que ela desceu, foi embora? Porque se ela estiver lá ainda lá, agora, já acharam a onça e não acharam o tal do Lázaro, né? Já pegaram a onça, já laçaram o Lázaro, ninguém acha, você acha que a onça comeu o Lázaro, é isso? Não, a onça não vai comer, essa onça é pequena, parece uma jaguatirica, né? Pelos meus conhecimentos, né? Eu que tenho um grande conhecimento nessa área de selva também, olha lá que coisa linda, né? E aí nós temos muitas onças aqui na nossa região, temos muitas onças, lembra aquela onça que apareceu ano passado aqui em Poços de Casas, mas ela era uma onça grande aquela, hein? Apareceu na Zona Leste, atravessou ali a Zona Leste, foi embora a dona onça, nunca mais ninguém viu aquela onça também.